E olha, o IBGE divulgou agora há pouco o resultado do desempenho da economia brasileira no segundo trimestre. Cláudia Boiunga conta pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Isso mesmo. Saiu agora há pouco o resultado do produto interno bruto, o PIB, para o segundo trimestre de 2020. Período que foi o auge do isolamento social adotado para combater a pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, isso teve um impacto direto na economia brasileira. O PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, teve uma retração de 9,7% nesse período. Esse foi o menor resultado desde 1996, início da série histórica. De acordo com o IBGE, o valor total do PIB de abril a junho ficou em R$ 1,653 bilhões. Essa retração na economia é resultado de quedas na indústria e no setor de serviços. Voltamos com você, Renata. Obrigada pelas informações, Cláudia, direto do Rio de Janeiro.